Seja muito bem-vindo, eu sou Laki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, Jogando com o Navarro, bora pra Jogatina. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. E não se esquece que o link aqui na descrição, você vai pro meu canal de programação, se você tem vontade de se tornar um programador, de entrar aí no mundo do desenvolvimento de softwares, cara, dá uma olhada que tem bastante conteúdo lá. E além do mais, eu quero te convidar pra realmente dar uma olhadinha lá pelo seguinte, vai rolar a Semana Full Stack Masterclass, tá? E essa semana aqui, pessoal, é uma série de cinco vídeos ensinando você a construir uma aplicação completa, back-end, front-end, utilizando as melhores práticas, utilizando vários dos frameworks aí do momento. Usando Spring, Spring Security, Token JWT, Autenticação, Autorização, Spring JPA, isso tudo pra parte back-end, depois nós vamos pra parte do front-end, nós vamos trabalhar com Next, vamos trabalhar com React, vamos trabalhar com Shady UI, vamos trabalhar com diversos hooks ali do React. Muita coisa mesmo, muito conteúdo, tudo de graça, pessoal, tudo gratuito pra você, então dá uma olhada que vai valer a pena, tá certo? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, vamos lá, pessoal, tive que fazer uma pausinha longa aqui, mas let's, let's vamos, né? Nós estamos no meio da guerra aqui contra Hungria, eu realmente tenho que ganhar ela aqui, enquanto isso nós estamos fazendo cores nessa região, e eu quero finalizar essa guerra pra que a gente entregue alguns desses, justamente dessa região aqui para nosso vassalão, Igor Vilamil aqui. Além disso, eu vou conseguir também entregar bastante coisa aqui para os próprios bizantinos, tá? Então, grande parte desse território aqui eu quero entregar para os bizantinos. O que que é isso? Ok, ideia de Álvaro Whatever, o que que foi? Aqui, velho. Bom, 29 regimentos vão nascer aqui. Vou deixar a ideia dos revolucionários crescer aqui ou não, né? Essa é a grande questão. Eu meio que não tava afim de deixar revolucionários aqui não, cara. Então, dito isso, vou juntar essa galera aqui, trazer pra cá e daí a gente clica ali pra lidar com os revolucionários, tá? Esse cara aqui são tributários, meu, sei lá porque que eles resolveram ser meus tributários, mas estão aí. Ok, essa galera chegou aqui, deixa eu dar um shift consolidente e deixa eu clicar aqui. Eles vão lidar ali e a ideia de revolucionários não vão surgir logo em mim. What the hell? Ok, that's not good. Ah, that's not good. Porra, vamos aí. Vamos matar, não. A não ser que eu tire um zero e eles um nove, daí talvez mate. Eles vão meter um stack wipe na minha fuça aqui. É, stack wipe no outro zero. Stack wipe tá cada dia mais próximo. Inclusive, os caras tem 125 disciplinas, velho. Enrolaram de novo bem, né? Ó, tá, real. Ahm. Vou dar essa galera pra cá. E boa. Ok. Isso aqui não é legal. Faz, deixa ele aí. A gente tá retomando isso aqui, né? Deles. Tá, de boa. Vou trazer essa galera pra cá também pra dar uma reunida nesse exército aqui. Vamos só clicar. Galera retomar ali. Beleza. Hungria, ele vai fazer zoeira. Não dá nada não. O que é que é a galera? Pera, eu tô perdendo a influência papal? Eu tô zero. Tá modificado em menos 100 por causa da opinião dos estados papais em relação a mim. Nada me resta não ser conquistar os estados papais mesmo, senão já era. Então, realmente não tem muito o que fazer. Vocês e vocês e um pra cá e um pra cá. Tá certo, tá certo. Ok. Faça isso aí. A galera tá chegando. Isso aqui tá sendo retomado, né? Beleza. Isso aqui provavelmente alguém querendo me dar 50 pontos militares, ok? Deixa eu clicar aqui, galera, que eu tô esquecendo, pra pegar o cara que não veio de novo. Velho, eu preciso de um cara do National Rest. É só isso que eu preciso. Tipo, eu nunca te pedi nada, viu? Só isso, cara. Não é tão difícil assim. Não deve... Uou. Reuni esse exército que chegou, né? A galera aqui da Hungria conseguiu chegar aqui mais rápido que eu, de alguma forma. E vai me dar stack wipe. Inclusive vai me dar stack wipe. Força, marcha e corre gritando. Tem que tirar. Vai dar tempo. De fugir. Vem. Fugiu. Junda todo mundo aí. Acho que não tem nenhuma posição defensiva decente, né? Ali, cadê meus soldados? Na moral. O que esses caras estão fazendo? Cadê meus vassalos? Tem ninguém aqui pra brigar com a Hungria, não, pô? Tão zoando, time? É você. Você rindo. Ah. Interessante a cor. Tá, vamos continuar convertendo essa tranqueira. Ah, what the hell? Não, velho. Sai pra lá. Ô, cara chato. Meu Deus do céu. Ah, tá. Então, você resolveu vir, né? Legal. Muito bacana da sua parte. Vou botar em retirada aqui, porque senão vai dar ruim. Não vai dar ruim, galera. Tá com 100k de regimento aqui. Talvez eu tenha que realmente brigar com ele. Ai, não. Velho, tanto de forte aqui ao redor. Vai brincar com os fortes, velho. Você tá me enchendo o saco, ó. Pelo amor de Deus. Aí, nós brinca. Aí, nós brinca. Bem que você tem mais exército aqui do que eu, né? A França tá ali do lado, tal. Existe um mundo onde a gente ganha essa guerra aqui. Existe um mundo onde meus rolls não são tão terríveis assim. E aparentemente esse mundo é hoje. Talvez não. Ok. Enchi o front. Preciso de ajuda. Seijezinha caiu. Ah, eles. A seed deles caiu. Um deles aqui em mim. Caiu. Ah, galera. Eu fiz mais um monte de exército, tá? Então, enfim. Tem uma galera levantando exército aí e tal. A gente vai perder exército pra lá e pra cá. É a vida, tá? Mas o fato é que tem um monte de canhão aí que eu mandei fazer. Porque eu não aguento mais não... Chegou muito exército ali agora. Ideias revolucionárias espalhando por aqui. Deixa eu ver como estão os rolls favoráveis por enquanto. 8 contra 1 não é legal. Vamos ver o próximo roll de fire. Próximo roll de fire. Let's go. 6. 6 contra 6. A gente perdeu. França. Cadê você? Pingindo que tá vindo, né? Preciso de um roll baixo deles. Vem um roll baixo deles. Ok. Talvez a gente sobreviva. Let's go. Deixa eu dar um boost na estabilidade aqui pela parada de mexer os patovar. Vamos clicar aqui. E vamos tentar chamar o cara do National Rask. Veio mais da coisa errada. Tá. Talvez eu não tenha pedido o correto, né? Vamos lá. Mas... Ah, é. Agora já era. Aí foi ruim. Aí realmente não deu, França. Chega lá, sabe-se lá, adeus quando, né? Tá. Bata em retirada pra cá. Tá nada não, galera. Ah, tá bom. Vamos brincando aqui com eles enquanto isso. Lembrando que... Assim, meu exército não tá aqui, né? Então tem que lembrar disso. Não tá fazendo ocupação ali. Tá tranquilo. Tão pegando meus canhões andando pra lá e pra cá. Meio esperado. Eles façam isso. Importante a gente levantar esses canhões aí de uma vez por todas. Como é que tá aqui de... De manpower? De 100k de homens, 25 vão ser usados no próximo coisa. Ok. Novo cardeal. Beleza. Esse cardeal me ajuda. Dão muito. Tem um diplomático annexation aqui, etc. Talvez ele fosse interessante. Não sei se eu quero ativar ele agora. Vou dar uma segurada. Vamos ver se o cardeal do National Rest veio correto. Ainda não veio. Velho, qual que é a dificuldade, né? Meu Deus. Não era pra ser tão difícil assim. Inclusive, Hungria. Como que você tá com a guerra ali contra os revolucionários? Tá ruim pra você. Cara, eu tô perdendo a guerra. What the hell. Menos 5%. Como? Não faz nem sentido isso. Ah, porque aqui ainda não caiu, né? Aqui é um lugar que tem 8 milhões de... Eu preciso de 8 milhões de canhões ali pra ter bônus máximo contra a peste. Tá, tá. Tem vocês, vocês. Deixa eu reunir essa galera aqui. Vamos reunir essa galera aqui. Deixa elas um pouco mais próximas. Na real, você tá vindo, né? Na real, tô vendo o que você tá vendo aí. Fingindo que não é pra você e tal. Mas eu estou vendo. Meu caro. Vai dar uma. Estou observando a sua movimentação. Meu amigo Igor Villamil resolveu fazer uma siege, né? Que é incrível. Ele tava parado até então, né? Realmente agora resolveu andar. Fazer alguma coisa. Galera aqui provavelmente tiveram alguns... Ah, essa coisa aí deixa. Essa spy network não dá nada. Ah, resolveu correr? Vem cá. Vamos brincar, mano. Bastante exército deles aqui. Perdequim de legitimidade. Por que não? Parece bom. Parece decente. There we are blood. Tá, deixa eu olhar uma coisa, galera. Porque meus assados não estão fazendo nada, né, velho? Deveriam estar fazendo siege e tal, mas não. Estão aí, paradão. Perdendo manpower. Japão revolucionário. Todo mundo ocupado com siege aqui. Deixa eu pensar uma coisa. Você vai vir pra cá e depois voltar. Tá ótimo. Eu vou fazer isso. Não quero que essa siege ali pare meu progresso, né? Seria bem ruim. Realmente essa siege aqui acabou. Finalmente, certo? Certo? Vem pra cá. Tem vários forts ali pra gente pegar ainda. O progresso não foi interrompido. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Não demorar a fazer essa siege aqui, viu? Não demorar um tanto. Enquanto esses caras estão fazendo zoeira aqui. Finalmente caiu. Vamos pegar esse forte aqui. Que é na montanha. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que me lembrar de elas. Acho que ele também caiu. Vamos vir pra cá. E você venha... Pra cá. Todo mundo dá suporte aqui. Colocar oito milhões de exército ali. Que eu quero ver o que eles vão fazer, né? Você vem pra cá. Pra cá. Tem um forte aqui. Tem. Vai ali. Bom, vai lá. Primeiro, depois a gente vê o que você faz. Deixa esse cara aqui. Não tem que apoiar a minha coisa, não. Um de base production. Mais um monte de coisa em outros lugares. Tá ótimo. Consegue vir aqui? Consegue, né? Mas pode vir aqui, talvez. Maravilhoso. Mais um minor inconvenience. É inconveniente eu clicar nele agora. O que você tá vendo aqui, velho? O que você tá vendo aqui? Tá, eu não quero manter aquilo ali, não. Não sei exatamente o que eu não consigo vir ali, mas tudo bem. Mais uma CGzinha. Beleza. Eu tinha mais um forte por aqui que eu não consigo enxergar. Então, vamos só pegar esse cara aqui mesmo, é boa. Certo, certo. Você já parou. Faz isso. Ei, maravilhoso. Rebeldes fazendo zoe... Meu Deus. Bastante zoeira, diga-te-passagem. Não preciso que algum forte nessa região aqui caia. Essa CGzinha daqui de cima acabou. É isso aqui. Vamos pegar aqueles caras. Pegas com sucesso. A gente volta pra cá. Muita coisa acontecendo de uma vez. Deu ruim, né? Deu bem ruim. Preciso bloquear essa região aqui. Não preciso. Vé, isso aqui. Quanto de coisa que tem aqui? Ah, esses caras devem estar sentados aqui já tem um tempo, né? Essa é a questão. Vamos ver como é que tá essa situação aqui. Tá tranquilo. Esses fortes aqui todos dominados. Bem sossegados. Ok. Enquanto isso, na sala de justiça aqui... Vocês fazendo zoeira, né? Vamos forçar essa batalha aqui, que não tem por que a gente não brigar. Esse front aqui já foi. Esse aqui tá indo. Aqui também já foi. Vamos fazendo CG aqui ao redor desses 12k. A briga que tá acontecendo. Acho que vai dar tempo dele fugir, né? Dia 2. Infelizmente deu tempo dele fugir. Esse cara, ele dá mais moral, é isso? Moral of Arms 5% exatamente. Por isso que esse cara tem 6%. Por isso que ele sobreviveu, inclusive. Não era pra esse cara ter sobrevivido aí, não. Você... Cara, vem pra cá. Ué. Será que você... Fugiu pra cá? Tá zoando? Velho do céu. Isso sim, foi um belo Stack Wipe. Aí sim, Stack Wipe novamente, né? O que é isso? Ok. Essa tranqueira aí. Galera, vamos ver. Faz tempo que eu não olho. Acho que tem algumas coisas aqui pra gente construir. De produção, cara. De produção tem alguns lugares, né? Mas antes vamos ver se fornece. Fornece não tem. Vamos com produção mesmo, então. Aqui. Madeira pode ser, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Todas essas coisas aqui querem produzir mais. Tranqueiras aqui talvez não. Aqui. Pode tomar isso aqui também. Não tem porquê não. Você, você definitivamente. Aparentemente tem algum lugar em que produz carvão que eu não estou utilizando, tá? A gente não transformou em estado. Vocês vão olhar esses lugares aí. Você, você. Tem mais essa galera aqui embaixo. Vocês. Ok, faz aí. Faz você também. Estudo essa tranqueira aqui. Cara, tem muita coisa pra gente construir, tá? Muita coisa pra gente construir. Muitos lugares ainda que valha a pena. E dá grana. Como que tá aqui? Tá de boa. Nesse lugar aqui provavelmente ele não tá utilizando todo o poderio, né? Eu tô gastando muito manpower, eu tô achando. Hum. Talvez eu tenha que tomar cuidado com o tanto de atrito que eu tô sofrendo. Fica se continuar nesse ritmo aqui, eu vou acabar torrando meu manpower. Retome isso aqui, por favor. Se não a gente não faz essa conversão aqui, não. Amsterdã. Vai lá. Porque se não vai me atrapalhar fazer corso. Aqui é um canhão. Provavelmente a gente deveria estar junto com algum exército. Provavelmente esse. Tem alguns navios aqui da Hungria que a gente deveria estar pegando. Deixa o Consolidante aqui. Vem pegar esses caras. Vamos ver se não tem nenhum líder aqui sobrando. Na real tem. Põe ele aí. E só vai. Ok. Vem com sucesso. Vem pra cá. Você vem pra cá. A galera tá retomando aqui. Lorenza? What the hell? Ah, tá zoando que eles retomaram isso aqui. Isso aqui era meu, não era? Tenho quase certeza que isso aqui era meu. E eu perdi cor. Deixa eu ver se eu consigo achar, pessoal. Só um segundo. Pessoal, tenho absoluta certeza que isso aqui foi falha minha. Eu acabei de perder esse lugar aqui. Quase certeza. Não tô conseguindo achar aqui exatamente onde isso aconteceu. Mas eu tenho absoluta certeza que isso aconteceu. Até porque esse cara aqui só é aliado dos Estados Papais e fora... Se bem que não é um importante centro de comércio. I don't know. Não tenho certeza, não. Pois deixa aí nos comentários se eu vacilei aqui ou não. Sinceramente não tenho certeza. Vamos continuar aqui. Falando nisso, deixa eu tentar achar o cara... Que não veio, porque é... Tunisian. E eu não quero um Tunisian. Deveu ir pra cá. Por algum motivo você não tá andando com o seu... Com a sua galera aqui. Deixa você fazer... Não consigo clicar isso. Vem pra cá. Pra cá. Galera, o jogo tá um pouquinho lag, tá? Por isso que vocês veem que tem hora aí que eu tenho dificuldades de clicar mesmo. Não tem isso. Eu poderia simplesmente liberar... Acabar com essa... Essa guerra desse lado aqui. Eu meio que gosto da ideia. Vou fazer tratado em paz em branco com ele mesmo. Porque depois eu quero realmente guerrear com ele. Você vem pra cá. Você vem... Pra cá. Esse cara pode se posicionar... Aqui. Ah, não consigo ir lá. Então eu venho pra cá. E você vem pra cá. Pronto. Só isso, por favor. Austin, você é aliado de quem? De um monte de gente. Meu Deus. Vai, Edição. Vamos pra lá. Tá, eu preciso que esse forte aqui caia. Eu preciso que várias coisas aqui aconteçam. Essas coisas não estão acontecendo. 81% só conta com um gripe. Eu precisava de um pouco mais. É importante pra gente. Vamos ver aqui. Daqui a pouco a gente pega. Só não precisa agora. Pra velho, você tá enrolado demais aqui. Meio que tem muito exército. Vou espalhar um pouco essa galera aqui. Porque ele tá foda. Finalmente esse forte caiu. Vou aumentar um pouco essa galera aqui. Pra pegar o restante de trinqueira deles aqui. Vamos lá com 46 regimentos. 41. 44. Aqui tem 71. Parar de sofrer atrito. Aqui também a gente tá sofrendo atrito. 44. 45. 46. Ele tem 67. Vamos pra cá, então. Pra não ficar sofrendo atrito. Ok. Maravilhoso. Só falando um pouco de manpower aqui, né, galera. Ovo cardeal. A galera tá tentando fazer sigilinho. Tá complicado a vida pra eles. Vamos pra cá agora. Aqui também já foi. Vamos pra cá. Fazendo essas sigils aqui de pouquinho. Pra ir dominando tudo, né. O que que tá rolando? Tá, eu tenho soldados aqui perto. Cara, vamos lá, vai. Vai cá e depois desce pra cá e boa. Vai lá vocês mesmo e boa. Regência. Acho que aquilo ali foi o final da... Fim da regência, né. Eu acho que foi isso. Deixa eu fazer um carpet siege aqui. Beleza. A gente sempre tem que separar alguns soldados ali, galera, pra fazer esse carpet siege. Porque senão, você fica perdendo muito tempo com sigils menores, sabe. E geralmente, você não quer fazer... Você não quer que isso aconteça. Você não quer ficar perdendo tempo com sigils menores. Falando perder tempo com sigils menores. Deixa eu ver. National Re... Ah, o cara é errado. Véi, de céu. Qual que é a dificuldade? Aparentemente, bem difícil, né. Aparentemente, a dificuldade é bem alta. Briguei com os estados papais ali. Tudo bonitão. Vamos abrigar com o resto da galera. Ok. Vamos finalizar aqui com os estados papais aqui. Gal, etc. Antes de prosseguir aqui. Antes de prosseguir aqui. Vem pra cá e daí vem pra cá. Tem algum regimento aqui? Tem. Faça isso, porque daí você já tira lá depois. Vários cores aqui terminando. Isso é maravilhoso. Vai ajudar infinito. Provavelmente, eu vou ganhar bem mais dinheiro, inclusive, agora. E é isso. Perder do Katz ou alguma coisa. Perder do Katz. Provavelmente, eu vou fazer bem mais dinheiro nesse trade node aqui agora. Olha só, 77% agora dele é meu, tá. 388 do Katz. Então, bastante grana vindo desse lugar aqui agora. Bastante grana mesmo. Finalmente, um fucking forte aqui caiu. Deixa eu já posicionar esses caras, porque a gente vai lutar contra a Commonwealth. Deixa eu já ir posicionando esses caras aqui. Ainda não caiu. Tomara que caia agora, 35%. Ainda não. Real Marriage com o Mamelux acabou. Se eu não me engano, foi com você mesmo. Vou voltar esse Real Marriage aí pra não ter problemas. E, aparentemente, a Hungria tá espancando eles, né? Ah, eu pensei que isso aqui era da Hungria. Mas isso aqui não é ocupação da Hungria. Isso aqui já é mais um cara que tá declarando guerra aqui e atacando os derps. Ah. Tem que dar uma segurada. Fica aqui em cima, porque se a gente perder... Preciso fazer CIG na capital deles. Ok. Cara, 57%. Qual que é a chance de ficar ali mais 15 anos, né? Espero que não muitas. Vou colocar um rest para mais um monte de trinqueira. Vamos lá. 57. Mano. Ok. Thank you. Faça isso e se posicione. Sei lá, aqui. Vem pra cá e volta pra cá. Já se posiciona ali. Aquela aqui também já pode vir pra cá. Porque a próxima guerra é contra a common elf, com certeza. Vamos lá, galera. Fizemos tech wipe ali com sucesso na Hungria. A Hungria já tá se entregando. Então, a guerra meio que terminou, né? Você, deixa eu ver. Pode vir pra cá. Galera, vem pra cá. Você pode vir... Pra cá. E vocês... Venham pra cá. Aqui é onde essa galera tá vindo. Beleza. Vocês venham... Sei lá. Aqui assim. Tá ótimo. E você venha... Pra cá. Ok. É hora de invadir a common elf, né, galera? Vem pra cá. Vem pra cá. Uma conversão. Como é que eu estou de overextension? Deixa eu ver. 51%. Muitos desses lugares aqui eu quero passar pra você. Você ainda vai ter dificuldade aqui de pegar grande parte, né? De transformar aqui grande parte em core. Como é que você tá de overextension? Quase nada de overextension. Bem interessante isso. Para que ele não esteja devolvendo a galera, né? E tem isso. Tem IA que às vezes você entrega território pra eles. Eles não conseguem fazer core. E daí eles resolvem devolver. E eu nem tô zoando. Isso realmente existe. Vamos pagar pela corrupção aí. Base production. Que seja aqui. Por quê, né? Temos oportunidade. Então faz aí. Cara, sim. A gente tá fazendo sim em tudo aqui, velho. Eu precisava muito que a Alemanha terminasse essa guerra, cara. Porque eu preciso terminar a guerra da Hungria e do... e do Turkish aqui meio que junto. Tá? Porque senão vai dar ruim. Eu precisava muito mesmo que a Alemanha terminasse essa guerra aí. Não sei se vai rolar, não. Ah, sério? Vem pra cá. Entragar essa galera aí. Beleza. E é isso. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Próximo episódio a gente vê o que nós vamos fazer aqui. Mas pra vocês comigo. Um abraço, Laka. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.